Aplausos A CIDADE NOVA 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 O que é isso? mas e a gente não escreveu mais. O puxinha, eu estou a ele de outro jeito, eu não quero me dizer nada. O que é o que é que a gente faz? Eu não estou a ele. Eu estou a ele, mas eu não estou a ele. Eu vou falar hoje, eu vou falar hoje em dia. 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 E aí, eu disse eu vou ver que tinha medo de arroz E aí eu disse isso é isso Eu disse, eu não quero nada Eu tinha ido para dar uma coqueta e eu não disse Eu já disse Eu disse Eu disse Eu disse Eu disse Eu disse Mas por que não受asse? Eu não posso confiar vocês. Os gastos vão até falar. Eles vão cuidar da minha vida. Então eles vão cuidar dos outros eles. E me ajudar a cuidar. Minha vida é caso nunca moleque. Esses foram cuidados. Amém? Até mais o que é? Não sou um avô? Não entendi. Vem que não sei. Muita gente é experiência. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu não sei, não sei, não sei, não sei. Não, 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 não. Tudo bem. Não entendo, não entendo. Mas ela diz que não é provavelmente... Não entendo. O que é isso? Muito bem xa. Olhar эту na cousemons e te baburicus. Ei n kullal esta mumma agora... well olha que oache dann. f... Você enormous, quer dizer a minha namena, velho muito acusara pelo que você deixa em pica, mama e mana? Ti grave xa como suga. Apoie-se, eu não vou dar para fazer isso. Não sei como não vou dar para fazer isso. Não, menino. E aqui, eu vou entrar nisso. E aí, eu vou. Eu não vou falar, não sei. Eu não vou falar, não sei. Eu não vou falar, não sei. E aí, eu vou falar, não sei. Na bomba 15. Não é pra fumar. O que eu não ia com o recuso? Essa aqui torre. Sempre tem uma olvida. Não dá de vencer. Não dá de soar. Não dá de comer. Não dá de ser. 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 E aí Obrigado! 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 Nós estamos falando de todos os anos de vida na minha mente, mas ela está no tránsito. Será que a gente tem um grande estado que não é muito importante, mas ainda é isso. Mas o povo, você já está dormindo e vai longe ouvir a cabeça, em que não é riqueza. Aqui no povo, a gente está plurando, meu filho também vem aqui. Será que você já está dizendo isso? O que é que é isso? Não, 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 não. e a promissão é estranho de ser um dia de vivos. Quando ele já acordou com o cara, ele agora não conseguiu e viu. A gente não tem assistido o que é isso, porque eu nunca falava em inglês. Mas o que então não era assim? Ele entrou na sua vida. A gente fala que não era mais importante. Isso é um motivo. Eu não pergunto o qual é a performance. E então eu não pergunto. Mas não eu pergunto com o que não é isso. O que é isso? e como você decidiu nos botes? tchau E aí como eu falei antes de falar com o jornalismo, eu falo à vodka de chocolate. Tá tendo que fazer isso aí? Eu falo para que eu sou a mulher, eu sou a mulher, eu sou a mulher, eu tenho que agradecer e agradecer. Eu sou. Eu sou de Blah-Risle, eu sou a mulher do livro que eu sou a mulher que eu estou falando com o menor de jovens. A mulher fala que ou para o homem, Eu não sou o homem. Eu sou o homem. Eu sou o homem. Eu sou o homem e tem que falar com o homem, alguém que eu posso deixar para falar com a mulher. Ele é uma mulher que se está na divina. O que é isso? A gente vem lá e a gente vai ver o que a gente vai ver. Eu acho que não tenho nada mais nem para fazer tudo, porque eu não tenho nada mais. Eu não tenho nada mais. Se você conseguir um processo para uma pessoa antes, você pode fazer sua vida e a ajuda a fazer você. Você não tem nada mais de nada, mas você não tem nada mais de nada." Eu não posso terminar. Eu faço mais de nada mais de nada. Nunca Would it help me meet you? Eu não tenho nada, mas eu ainda tenho nada a vontade. Está tudo bom? Eu não tenho nada a vontade de me fazer isso? Não é quem está me dizer? Não é quem está me perguntando com o signo? Eu não tenho nada a vontade. Não é? Eu não tenho nada a vontade de me fazer isso, mas eu não tenho nada a vontade. Eu tenho certeza que isso acaba a acontecer. Vou pra próxima. Porque eu não quero dura a coisa. Eu não nights hoje não há pessoas prontas nada. Não, nunca soinas prontas ninguém agora me diz, quando é prontas quando não era como era vósa. Aí depois diz que estão prontas agora, porque 제가 foram Girls, riu por 30 anos. estou com F sponsorias. Nãoρω errado. Eu adoro essa aqui, mas o site vai ver que essa é. Não deu-l novel a mitralise, vou lá ver, viu? E aí vou dizer hooks na dúvida disso pois vai passar quem está lá. Mas, eu já quero ouvir sobre goose que a meme. Porque nossa que vai passar aqui, nós lhamos muito mais, mas nós garramos muitoー com eles. É assim que experiamos pelas mulheres e de todas asolas, que você ressoba o chinelo paraRayadvalo. eu vou fazer isso, porque eu tenho sido simples, porque eu estou fazendo isso em mim, porque eu vou fazer isso. Eu quero fazer isso em mim, porque eu vou fazer isso porque foi uma coisa que você gostou. E eu já estou com você. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso tudo. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso em mim. Eu vou fazer isso aí. Todos eles estão presos em mim. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se você quiser saber o que você está fazendo, eu não sei se conviver o que é que o que é que você possa fazer. Ok. 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 Obrigado, Patrick. Ok. 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 Obrigado, senhoras e senhores. 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 Obrigado, senhoras e senhores.